Uma programação especial foi preparada para as crianças aqui no Parque Cidade da Criança, que fica no bairro Aleixo. Isso porque as crianças também têm o direito de se divertir e de pular o carnaval. A gente vai conversar agora com a diretora daqui do parque, que é a Socorro Andrade, que vai contar pra gente o que ainda tem aí pela frente. Então, nós preparamos esses dias todos de carnaval, né? E nós temos oficinas de maquiagem, de pinturinha facial, oficina de máscara de carnaval. E no sábado e domingo nós teremos muita folia no parque, tudo gratuitamente, né? Onde as crianças vão poder brincar o carnaval com o nosso bloquinho, que chama Eu Se Babo. Os nossos recriadores todos vestidos de bebezão, com babador, com toquinha na cabeça, pra receber as crianças. E no domingo, muito especial, é o nosso tradicional bailinho de carnaval, com o nosso desfile de fantasia e concurso de fantasias, onde as crianças vão poder brincar muito, se divertir com tranquilidade, com o papai, com a mamãe, enfim, acompanhado do responsável, né? E num lugar tranquilo como esse, com segurança e um carnaval muito sadio. A partir das 15 horas, você pode vir brincar no parque, totalmente, a programação é totalmente gratuita, né? Sem ônus nenhum do tamanho do seu bolso. Então, venha brincar o carnaval com a gente. Agora, vamos conversar com o recriador Roberto Carlos, que vai fazer o convite especial ao público infantil. Olá, tudo bom? Então, crianças queridas, podem correr aqui pro Parque Cidade da Criança. Vai ser uma coisa muito divertida, muito bacana. Uma festa onde você vai poder pular, brincar, se divertir. Muitas brincadeiras e muita coisa boa aqui. Então, tô esperando o quê? Fala logo aí pro teu pai. Vem pra cá, criança. Ah, não esquece da nossa festa fantasia, encerrando o carnaval do Parque Cidade da Criança. Aqui, onde a diversão nunca acaba. Então fica aí o convite, a programação vai até domingo. Você não pode perder, é aqui no Parque Cidade da Criança, de Manaus, Naíme Carvalho.